E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Biano Beteiro E o Biano já começa o vídeo como, gente? O Biano já começa o vídeo de que jeito, meus amigos? Já começa assim, ó Já começa na loucura, já Só deixa eu me localizar aqui Aonde que tá meus botãozinhos Pra mim me lembrar, né? Ai! Será que eu consigo matar esse bicho? Eu tô cheio de dúvidas se eu consigo de verdade matar ele ou não Eu tô na dúvida Ai, ai, se eu... Não, se eu farmar no meio da luta, eu não consigo Sem dúvida nenhuma, eu não consigo E eu também tô sem campeão Meus amigos Deixa eu me ajeitar aqui Vou chamar a Sakura Pra ela curar minha vida no meio da luta Vem, Sakura, me ajuda, fia Por favor Esse bicho aqui tá me judiando, Sakura Me ajuda, tá? Me ajuda, fio Até eu conseguir me achar com os botões aqui Vamos soltar um câmera Gamehamehameha Eu falei Gamehameha Vocês brigaram comigo no outro vídeo lá, né? Oxi, deixa eu falar Gamehameha em paz, fio Oxi, né? Ah não, de novo Toda hora eu aperto esse botão 3 Na hora que eu vou apertar E Gente, que isso Tá, peraí Mais um Gamehamehamehamehamehamehameha nele Ai, ele tá querendo me bater Eu não posso deixar me bater não Tá, eu acho que eu vou conseguir matar ele sim, gente Mas talvez demore 375 dias só Dois mil anos depois Bem, eu fiquei 10 horas lá dentro Não matei ele Não desbloqueei poder Não fiz muita coisa aqui não Mas tá Depois eu tenho que ver certinho isso daí Eu coloquei esse bicho aqui Eu fiz um monte de coisa Eu tenho que lembrar Ó, eu tô devendo isso Há um tempão aqui no canal Organizar os meus poderes Tem poder que é fraco eu tô usando Tem poder que é forte eu não uso Eu vou organizar É uma promessa No próximo vídeo vai ser mostrando meus poderes organizados E eu vou aprender a lutar e jogar esse negócio aqui De uma vez por todas Beleza? Promessa Aproveita essa promessa do Biano Coloca a tua força em cima dessa promessa Deixa like no vídeo Porque o teu like é assim Biano Beleza Promessa é dívida E eu quero ver no próximo Beleza? E quem não é inscrito ainda Seja bem-vindo Se inscreve no canal do Bianite Aí pra se tornar mais um cheiroso Cheirosa Que vai me abençoar muito Lançou um novo passe de batalha no jogo Gente a gente vem aqui embaixo Clica nesse negocinho branco aqui E tá aqui o Fire Team Pass Custa 40k de xícaras E nós não temos xícaras para comprar Ainda farta E eu tenho 24 mil E eu tô afimzão de gastar esses 24 mil Tentando pegar o novo campeão Porque lançou novos campeões também Um dos campeões tá lá na área de torneio O outro campeão tá no passe de batalha Que da hora gente A gente vem aqui embaixo E vai encontrar O querido Querido No passe de batalha Acula A gente vai comprar sim O passe de batalha Mas não vai ser hoje Porque hoje eu vou gastar minhas xícaras Tentando pegar um novo campeão Aí tem uma opção pra gente dar skip Aqui com 150 Robux Pra ir pulando As missões ali Os XP Pra ir conseguindo liberar as coisas novas Que tem no passe E tem recompensa diária Aqui o passe A gente precisa de XP Pra liberar as coisas Ó 25 XP Pra liberar O primeiro level do passe de batalha A primeira parte aqui E pra gente conseguir esses XP A gente vai fazer as missões Diárias Que vai tá aqui em quests Vai ter aqui em cima Daily quests E vai ter aqui Quê? Eu matei aquele boss? Como assim? Eita Eu matei o boss Gente Nem sabia Fio Eu já completei A primeira aqui Que eu nem sei O que que era Que eu entrei no mapa Já completei Foi muito rápido Assim E a segunda É pra gente Matar dois Bosses Aí lançou aqui também Esferas do dragão Que com essas esferas Do dragão A gente vai fazendo Aqui Deixa eu dar uma olhada Não Isso daqui é baú O Dudu pegou a missão Pra pegar a esfera do dragão Provavelmente vocês viram no vídeo dele Nós mostramos lá E aqui não tem nenhuma por enquanto Um lugar que eu sempre acho Quando eu chego É ali ó Ali na frente Vamos chegar ali pra ver Peraí Que aqui é Caixa também E se eu não me engano É bem aqui ó Sempre tinha uma aqui Que tava aparecendo Agora não apareceu mais E o Dudu achou duas vezes Também no mesmo lugar É bem aqui ó O Dudu achou duas vezes Aqui embaixo Aqui sempre tem Engraçado Sempre tem esfera do dragão Aqui As esferas do dragão Tá parei Lançou Já falei que lançou Três novos campeões E a gente vai tentar Pegar um deles agora Chega de voar Bianichu Vamos chegar aqui É o Sasuke Aqui ó Oi Sasuke Tudo bem Aí tem um lá Na área de torneio Que eu não lembro o nome dele E o outro é o Kirito Que eu já falei né Lançou um novo modo de torneio Que nós mostramos lá No vídeo do Dudu Quem ainda não assistiu Vai lá assistir Dudu Beter O meu filho querido Lindo Já saiu o vídeo No canal dele Mostrando Lançou também Uma nova fruta Nova Kirke Nova espada Quatro novas Skins de espadas Meu amigo Lançou muita coisa Antes desse negócio Aqui Demais E eu vou gastar O dinheirinho Que eu tenho Pra tentar conseguir O Sasuke Será que eu vou conseguir Galera Vamos ver Se eu vou conseguir Tomara que dê certo Vai 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 Sasuke All Might Ai All Might Não Eu quero Sasuke Eu não quero All Might Gente Não quero Não você tá trolando né Tá trolando né Quem tá fazendo A dancinha do All Might Tá trolando Quem tá fazendo Eu vou fazer A dancinha Do Sasuke Tá bom A minha dancinha nova Tá logo aí embaixo Essa é a dancinha do Sasuke E agora vai dar certo Vai A dancinha A dancinha A dancinha do Sasuke A dancinha A dancinha Ah não Que lua Oh que lua Para Vai gente O Sasuke Vai Biano Vai ser muito legal Canequi O canequi é bom Não é não Oxi Não Não é tão bom assim né Deixa pra lá Eu acho que acabou Meu dinheiro Mas eu consigo vender Campeões Pra conseguir mais Vamos vender O All Might Nós não queremos Você All Might Já vendi Agora eu tô com Nove mil e poucas Xícaras de café E de chá Pra gente tomar Eu vou clicar No símbolo do Twitter Lá embaixo E vou colocar Um código aqui Subemperador Maxi Esse código Vai me dar Mais xícaras E agora a gente vai colocar Mais um código Que é o 500k Oh my god OMG Sucesso Ganhamos mais xícaras Vamos gastar aqui A gente tem ali Quinze mil Dá pra comprar mais três Talvez até mais quatro Se eu conseguir vender Se acaso não conseguir Giraia Parece que eu já Acho que eu já tenho Giraia né Vamos vir aqui de novo Comprar mais um E o próximo é o Giraia Parece que eu já tenho Giraia né Repetiu igualzinho né galera E o outro Que a gente vai comprar Tá acabando Meu dinheiro Ah não Giraia Acho que eu já tenho Giraia né Você tá me zoando Gente Você tá me zoando Não 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 Tá tirando onda Com a minha cara né Olha o tanto De giraia Que eu tenho Vou fazer coleção De giraia Nesse negócio aqui Não quero você Giraia Vai embora Giraia Eu já tenho Eu já tenho Opa Dá pra comprar mais um Última chance Galera Vai lá Última chance Vai Agora Biano Sasuke Tangerina É isso aí galera Tá aparecendo mais dois vídeos Aqui na tela Clica aí Que eu acho que vocês vão gostar Deus abençoe Tchau E até a próxima Falou Eau Pff